Ontem, começamos a nossa imersão, e a primeira palavra foi conexão. Segundo Conrado, está tudo interligado. Se o fígado está doente, ele não é um problema isolado, o problema é do corpo inteiro. Assim como essa triste tragédia que afetou todo o povo brasileiro. Façamos um minuto de silêncio para sentir, refletir, honrar e se reconectar com a segunda palavra, acordos. Aqui é compromisso em doar 110% para que sejamos um só time e viver a celebração a cada momento. Sem acordos, não há comprometimento. Sua palavra tem mais valor que o seu faturamento. Honrar sua palavra aumenta seu poder pessoal, te faz um líder confiante e seguro. E eu te juro, você vai até conseguir prever o futuro. E eu, como poeta, brinco de profeta. Arrisco uma previsão. Perceba agora, nesse nosso time, a nossa conexão. Como poeta e empreendedor, afirmo que a cada minuto, essa imersão aumenta a nossa percepção de valor. E é fato. O que a gente pagou já está muito barato. O tal do oito pês, hoje, foi só o começo. Eu arrisco que o que vem por aí, eu acho que não tem preço. O segundo dia começou. O Conrado nos fazendo ver que o maior investimento que se pode fazer é o investimento em você. Hoje, a galinha dos ovos de ouro se chama conhecimento. Quanto mais investimento e autoinvestimento, mais seguro, maduro, mental e emocionalmente. E seguimos a vida com elegância. Sem arrogância e sempre para frente. Depois, desta lição, veio outro conteúdo muito bruto. Oferta é diferente de produto. Oferta é o que você fala. Produto é o que você entrega. E o que a pessoa compra é oferta. Por isso, ela precisa ser muito certa. Como o caso da garrafa oito pês, que eu comecei a vender para vocês muito antes, quando toquei, bebi e mostrei. Isso é a base de algo que sempre acontece, mas quase ninguém viu. A isso damos o nome de funil. Atrair, relacionar e vender. Quebrar o padrão, explicar o mecanismo e, então, ver um cliente nascer. E, quer ouvir uma oferta que vai bombar na sua venda? Sorvete com fruta de verdade, feito com leite direto da fazenda. Aproveita, aproveita e dá um high five no companheiro. Agora eu sou um funileiro. E agora, antes do almoço, um conteúdo profundo e verdadeiro. Chega uma hora que o jogo não é mais ganhar dinheiro. É outra coisa que te deixa motivado. Chega uma hora que o jogo passa a ser chamado de legado. E agora digo a vocês uma frase extraordinária. Dentro de cada um aqui, tem uma empresa bilionária. Não importa se o seu legado será deixado por uma farmácia de manipulação, por uma sorveteria, por uma clínica de maquiagem de estria, ou até por transformar conteúdo em poesia. O seu legado sempre será algo profundo, pois ele resolve os problemas desse mundo. Empreendedores competentes e conscientes. Eu não abro mão de nenhum dos dois. Se sucesso é uma decisão, ela jamais pode ser deixada para depois.